Olá meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique. Olha o belíssimo Cássio que eu estou trazendo aqui no canal Moro Watches. Sim, é um Cássio DBC 32D 1A, a distribuição é DF. Olha só que lindo esse relógio meus amigos, ele é um relógio icônico né, ele é um relógio de época, pode se dizer até vintage. Se eu gosto desse modelo, claro que eu gosto. Esse modelo inclusive que eu estou aqui usando no meu pulso foi presente de um amigo Diego Gardeng lá de Laguna e quem comprou esse relógio aqui foi o meu amigo Vitor, aqui de Itajaí, Santa Catarina, cliente assíduo do David Moro Watches, a qual ele emprestou esse relógio gentilmente para fazer aqui o vídeo, o relógio vem com suporte, o manual, tudo certinho né gente. A caixa, olha aí a caixa do relógio, o invólucro, tudo bacana para mostrar aqui para você. Se você já gostou desse relógio, já deixa o teu like, já comenta com o seu nome e a cidade de onde você está falando para que eu mande um abraço para você aí no decorrer de outros vídeos. Para a gente é muito importante saber de onde você está falando, tá certo? De qual lugar, qual a cidade, o seu nome, porque geralmente o pessoal bota ali um nome que, o nome de canal por exemplo, daí não dá para entender né. Então coloca o teu nome e a tua cidade, que com certeza eu vou te mandar um forte abraço. Vamos para as dimensões desse relógio. Ele tem aqui um tamanho de 50.4 milímetros, uma largura de 37.4 e uma espessura aqui de 12 milímetros. O peso desse relógio gente, extremamente leve, 34 gramas. Ele tem aqui uma pulseira em metal, tá, com regulagem, tudo certinho, olha aqui. Ó, inscrição Cássio, né, na pulseira, ó. Você pode fazer a regulagem aqui certinho, ó, tá, muito interessante. Tá, olha aqui, bacana. A duração da bateria desse relógio são de exatamente 10 anos. Exatamente o modo de falar né gente. Dura até mais do que isso e às vezes até menos. Muita gente me pergunta, Henrique, qual é a duração média de um relógio? Eu não posso te precisar porque eu não sei há quanto tempo esse relógio está desde a sua produção até chegar ao cliente, né. Então ele garante aí, a Cássio garante neste modelo especificamente, nesse modelo até 10 anos de bateria. Ele tem aí uma posição que você pode gravar aí, 25 telefones, sendo com 8 caracteres alfanuméricos e mais 15 números para fazer aqui a agenda do relógio que eu vou te mostrar. E além de tudo, uma calculadora, 5 alarmes, dual time, horário de verão, horário 24 horas, muito bacana. Eu deixo mostrar para vocês aqui a luminosidade desse relógio. Olha aí que interessante a luminosidade do relógio. Olha só, aqui ele tem um LED âmbar, tá vendo, ó, um LED âmbar. Inclusive você pode ativar a função auto light desse relógio apertando e segurando aqui, ó, ele ativa a função auto light. Aí, por exemplo, estou usando o relógio, se eu fizer uma inclinação no pulso, ele acende automaticamente, tá vendo? Não vou apertar nenhum botão, ó, faço uma inclinação, ele acende automaticamente. Se você quiser desligar, aperta e segura o botão superior esquerdo, direito, tá certo? O botão superior direito. Esse relógio também tem a função mute que eu vou explicar para vocês também no decorrer do vídeo. Detalhe, meus amigos, eu até vou brigar um pouquinho com a filmagem aqui, ó, por causa do reflexo. Esse relógio também tem vidro esférico, tá? Olha aí, deixa eu mostrar para vocês. Olha aí, ele é curvado, né? Ele tem uma curvatura aqui, esse vidro, tá? É um vidro de resina, tá? Ele também tem cronômetro de 1 barra 100 até 23 minutos, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Deixa eu ver o calendário até do ano 2099. E vamos fazer aí algumas funções desse relógio. Como sempre, eu gosto de fazer o tradicional acerto das horas. Gente, esse relógio aqui, por ser calculador, ele tem algumas particularidades para fazermos o acerto das horas. Então, já fica ligado com o seu relógio. Se quiser comprar, já sabe com quem comprar, com o nosso amigo David Maw, contato na descrição do vídeo. E eu também vou escrever aqui o telefone do nosso amigo David Maw. Então, o botão adjuice é o botão superior esquerdo, tá vendo? Ó, esse botão aqui. Eu aperto e seguro esse botão, até a luva está fazendo escorregar aqui. Aqui, apertei e segurei. Ele já entrou no modo de setup, tá? Gente, alguns relógios, a gente aperta o botão mode, né? Esse aqui é diferenciado. Se eu quiser zerar os segundos, eu simplesmente aperto o botão zero aqui no teclado, ó. Tá? Tá vendo, ó? Apertei o botão zero, ele vai zerando. Para eu alternar entre o acerto das horas, eu faço isso aqui, ó. Tá? Aperta esse botão inferior direito, direito ou botão inferior esquerdo, ó. Ele volta para as posições. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui 33 minutos, eu escreveria 33, tá vendo, ó? Se eu quisesse mudar as horas, por exemplo, para 11 horas, melhor, vou botar aqui 9 horas. Zero, nove. Tá vendo, ó? E aqui eu faço a alternância, ó, entre as funções. Aqui o ano, ó. Aqui a dezena do ano. Aqui a unidade do ano, 2022, tá certo? Aqui o mês de maio, então é 05 e dia 11, ó. Vou acertando aqui conforme eu quero, tá certo? E eu também tenho uma coisa muito bacana que são os idiomas, gente. Esse relógio aqui tem 13 idiomas para eu brincar aqui. Pessoal que gosta de botar o idioma aqui, por exemplo, em inglês. Então, olha só, esse relógio tem muita coisa. São 13 idiomas para você brincar aí de fazer o acerto das horas. Sim, ele tem em inglês, espanhol, português, francês, holandês, dinamarquês, alemão, italiano, sueco, polonês, romeno, turco, ufa e russo. Interessante demais, né? Vou deixar aqui no idioma português, já terminei de fazer o acerto das horas. E detalhe, se eu quiser mudar para o padrão de 12 horas, eu dou um simples toque nesse botão inferior direito, ó. Apareceu a letrinha A ali, tá vendo, ó? Apertei novamente, sumiu, apertei novamente, apareceu a letra A. Agora, se eu quiser colocar o horário de verão no relógio, que não está funcionando no Brasil, horário de verão, todo mundo sabe, eu aperto e seguro o botão inferior direito. Ele vai aparecer DST. DST é Daily in Send Vintime, o horário de verão. E ele automaticamente soma uma hora. Se eu quiser desligar esse horário de verão, eu aperto e seguro, tá certo? Então, eu já fiz um acerto aqui bem rápido, 10 horas, para mostrar para vocês. É um relógio que calça muito bem, ele cai muito bem aqui no pulso. Ele tem aqui, ó, uma curvatura show de bola, tá certo? Então, deixa eu apertar o botão Mode aqui. Agora, a gente vai fazer as funções, por exemplo, de adicionar na agenda. Então, antes de adicionar na agenda, eu vou ver quais são os números que eu tenho na agenda. Ó, nessas duas teclas superiores aqui, ó, Reverse e Forward, tá certo? Eu tenho aqui, ó, eu já gravei, inclusive, meu nome, ó, Henry, 048-988-2273-42. É o telefone de suporte de clientes, né? Amigos do David Mora, aí a gente sempre dá um suporte diferenciado. E aqui o telefone da alegria. David Mora, 9... 048, né? 9, 9, 6, 7, 9, 14, 6, 9. Mas vamos supor que eu queira gravar um outro número qualquer. Então, eu vou nesta posição que está aqui. Eu simplesmente aperto o botão superior esquerdo e vou escrever, por exemplo, teste. Bota aqui. Como é que eu faço para escrever os caracteres alfanuméricos? Essas duas teclas superiores aqui, eu posso apertar e segurar para adiantar. Por exemplo, ó, teste. Eu vou lá, mantive apertado, tá vendo? Ó, ó. Até vou até a letra T. S, T, ó. Se eu errar, eu posso voltar aqui também, ó. Tá certo, ó? Se eu errar, eu posso voltar. Agora, se eu quiser mudar a próxima posição, ó, tecla da direita vai para a direita, tecla inferior da esquerda vai para a esquerda. Então, aqui, ó. Vou para a letra E agora, ó. Ó, teste. Vou voltar aqui, um que eu errei. Um aqui, ó. Teste, passei, errei de novo. Agora, se eu quiser mudar para o próximo carácter, aperto o botão inferior e aperto esse botão superior aqui, ó. Ó, apertei, segurei. Ó, quando tiver próximo, eu solto. E depois vou no ajuste fino, ó. Teste, tá certo? Eu poderia escrever a palavra teste todinha, mas não vou fazer para o vídeo não ficar muito demorado. E agora, se eu quiser para os caracteres numéricos, como é que eu faço, hein, Henry? Muito simples. Eu simplesmente, opa, errei de novo aqui, eu volto. Eu vou mudar, ó, eu vou mudar aqui embaixo. Ó, ele tem oito posições aqui em cima. Então, que seria a quarta posição, quinta, sexta, sétima, oitava. Aqui, ó. Agora, vem para o número de baixo. Tá certo? Então, eu vou botar aqui, por exemplo. Agora, para escrever os números, é fácil. Eu vou direto no teclado aqui, numérico, ó. Zero, onze, por exemplo. Cinco, cinco, cinco. Doze. Ó, doze. Treze. Certo? Tá aí, ó. Tá? E gravo. Para gravar, eu simplesmente dou um toque no ajuste. Tá vendo? Mas vamos supor que agora eu quero conferir minha agenda, ó. Eu tenho o meu telefone, o telefone do David Moore, e o telefone que eu acabei de colocar. Ah, mas esse telefone aqui eu quero apagar. Aperta de ajuste. Deixa ele piscando. E aperta as duas teclas inferiores aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó. E aperta simultaneamente. Clear. Apagou. E depois aperta de ajuste. Aí ele apaga, ó. Tá vendo? Aí ele apagou. Ele não tem mais esses usuários aqui que eu acabei de apagar. Por exemplo, tá vendo? Ó, se eu quiser apagar, por exemplo, o meu telefone aqui, é muito simples. Eu aperto, seguro. Ó, entrou no modo de ajuste. Aperta as duas teclas inferiores. Aperta seguro. Já deu clear. Aí depois aperta de ajuste novamente. Pronto. Já não tem mais o meu telefone. Vou deixar o telefone da alegria dos compradores de relógios. Cássio, entre outras marcas. 048-99679-1469. Telefone e WhatsApp do nosso amigo David Mohr, que está aqui gravado já no nosso amigo do relógio. Nosso amigo comprou o relógio. Nosso amigo Vitor. Tá certo? Então agora eu vou para outras funções do relógio. Vamos lá comigo rapidamente. Aqui eu já passei pelas funções, né? Da agenda de até 25 posições. Modo calculadora. Essa calculadora aqui, gente, ela tem modo aritmético simples e também modo de conversão. Lembrando que essa calculadora está no modo silencioso. Se eu quiser ativar o modo de bip, eu também posso fazer. Ó. Aperto e seguro esse botão inferior direito. Ó. Agora eu ativo o bip, já está apagado ali, né? E se esse modo que ele entrou aqui agora, gente, é o modo exchange, que é o modo conversão. Já vou explicar para vocês. Antes vamos fazer alguns cálculos básicos, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui na parte superior do teclado nós temos divisão, multiplicação, subtração e soma. Aqui o ponto, né? Para fazer casas decimais. E aqui decimais, centesimais, você que sabe aí. E aqui também o nosso sinal de igual. Vamos supor, então, vamos fazer 12 mais... Aqui, ó. Sinal de mais. 12 mais 5. Igual. Pronto. 17. Está certo? Agora, se eu quiser resetar, aperta o botão aqui inferior direito. Está certo? Agora vamos fazer 15 dividido... Olha aqui, ó. Por 3. Pronto. Igual. Cálculo simples, não é verdade? Agora ele também faz cálculos decimais. Você também tem várias coisas para fazer aqui a sua cálculo decimal. Detalhe que quando está no modo calculadora, ele também está mostrando aqui um modo hora. São cálculos que eu estou mostrando para vocês. Esse foi um cálculo básico, está certo? Agora eu vou zerar e eu vou fazer um cálculo com constante. O que é uma variável? O que é uma constante? Não é variável, é uma constante. Vamos supor que eu vou dizer que o número 5 é uma constante. Daí eu vou botar 5. Por exemplo, 5 para fazer soma, por exemplo, 5, uma constante. Constante eu vou apertar duas vezes o sinal de mais. Ó. Mais, mais. Ele aparece na letra K. Agora eu vou botar aqui, por exemplo, 2. 5 mais 2, 7. Dou igual. Agora, eu não preciso escrever mais 5 novamente, porque eu já disse que 5 é a minha constante. Então, eu aperto mais uma vez, ele vai para 12. Mais 5 é a constante. É 17. E assim sucessivamente. Gente, do mesmo jeito que eu posso fazer com a soma, eu também posso fazer com a subtração, com a divisão e com a multiplicação. Certo, gente? Entendido? Olha aí. Estou fazendo aqui. E se você quiser apagar, apaguei aqui, só apertando esse botão aqui, clear. Está certo? Outra coisa muito interessante desse relógio é que se eu apertar e segurar esse botão aqui, ele vai para o modo conversão. Por exemplo, eu não sei quanto é que está o preço do dólar hoje. Mas eu vou supor que eu quero colocar aqui o preço do dólar. Então, eu vou dizer que o preço do dólar, hoje, uma taxa de conversão, o dólar está custando R$5,10. Eu coloco 5.10. E dou o ok. Está certo? Aperto aqui de novo. Pronto. A partir de agora, eu sei que a minha taxa de conversão é R$5,10, que é o valor de um dólar. Eu estou fazendo aqui que o dólar podia ser qualquer coisa, tá, gente? Então, eu quero saber quanto é que custa R$50,00. Eu aperto R$50,00 e dou o igual. R$255,00. R$255,00, tá certo? Eu estou fazendo conversões. Agora, por exemplo, eu quero fazer aí, quanto é que custa R$127,30? Perceba que eu coloquei o ponto ali depois do 7. E dou um igual aqui. Custa R$649,23. Está certo? Então, gente, quando você está fazendo esses cálculos aqui, significa que você já indexou aqui no relógio uma unidade de conversão. Então, para mudar essa unidade de conversão, você também pode apertar o botão de justi ali, quando tiver essa função, e colocar, por exemplo, para o dólar, baixou para R$4,20. Já pensou? Né? Eu não sei quanto é que está o preço do dólar. Aperta aqui de justi. Agora, vamos supor quanto é que custa R$100. 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 R$420,00. Tá certo? Então, você pode fazer ali a sua taxa de conversão, que é muito bacana. Tá certo? Então, eu já te mostrei como é que faz o cálculo com uma constante e o cálculo de conversão. Tá certo? E também, se você quiser, meu amigo, vai estar aqui no manual, na descrição do vídeo, o link certinho como você faz os cálculos. Tá certo? Inclusive com exponenciais. Eu não vou fazer muitos cálculos aqui para não ficar delongando o vídeo, que tem mais funções para mostrarmos. Então, vamos lá. Todo mundo sabe que esse relógio também tem uma função do All Time, que é muito interessante você ver. Se apertar o botão superior esquerdo aqui no teclado, eu aperto seguro e já sei o horário que eu marquei para outro local. Tá certo? E eu também posso fazer o setup dele, o horário dele. Aqui, voltando. Agora, aqui são os alarmes. Gente, interessante demais que esse relógio, você tem que aprender que nós fizemos tudo o que for a respeito dele no teclado. Nesse tecladinho aqui também, com a cílio dos botões laterais. Então, por exemplo, aqui é a função BIP, a função Cygnon. Para eu ativar e desativar, eu aperto o botão inferior direito. Aí aparece ali, ó. SIG. Certo? Cygnon. BIP de hora cheia. Tá certo? Se eu quiser editar o próximo alarme, eu aperto aqui e vai aparecer 1. Para editar o alarme, eu aperto o botão ajuste, ele vai entrar no modo de setup. Eu quero, por exemplo, o alarme para as 12 horas. 12 horas. 12 horas e 30 minutos. Pronto. Percebam que ele foi para uma data ali, ó. Se eu quiser, por exemplo, que o relógio acione somente no mês de maio. Olha aqui. Somente no mês de maio. Eu só posso, eu coloco isso aqui e ele vai fazer no mês de maio para mim. Claro, se eu aperto o ajuste aqui, né? Ó. Ele vai dizer aqui, ó. E aí, somente no mês de maio ao mês de meia, esse relógio vai fazer o alarme. E se eu quiser também, eu posso fazer a função SIGNAL. Tá certo? Eu posso fazer a função SIGNAL desse alarme. Tá? SIGNAL não. A função SNOWSER. Vamos lá. Fiz o acerto. Beleza. Terminei. Ó. Fiz aqui, acertei. Somente no mês de maio. Então, aqui, ó. Se eu apertar o botão, depois de ajustado, somente o alarme 1 tem a função SNOWSER. Tá, gente? Somente o alarme 1. Eu posso desligar. O alarme 1, eu acertei somente para o mês de maio. E aqui, a função SNOWSER desse alarme. Ou seja, é um repeater, né? E da mesma forma, gente. Da mesma forma, não. O alarme 2, eu só consigo colocar a data. Não tem a função SNOWSER. Ó. Apertei ali. Ele tá dizendo alarme 2 ativado. Mas ele não me dá a função de colocar SNOWSER. Tá certo? O alarme 3, da mesma forma. Somente o alarme. O alarme 4, também da mesma forma. Detalhe que eu posso colocar datas específicas para os alarmes. Por exemplo, não só mês. Eu posso colocar também apenas somente o dia. Por exemplo, eu quero que todo dia 5 o meu relógio desperte às 10 horas da manhã para que eu possa ir ao banco receber meu pagamento. Pronto. Ele vai fazer somente o dia 5 de cada mês. Você coloca 5 aqui e deixa o mês com os dois tracinhos que ele vai fazer. Ou, por exemplo, no aniversário seu de casamento, o homem geralmente esquece, né, gente? Coloca lá, por exemplo, 10 de maio. Né? Mesmo que se casou no dia 10 de maio. Coloca lá somente dia 10 de maio um alarme específico por ano para fazer aí, para você não esquecer de comprar flores, levar a esposa para jantar fora. Fazer aquela média, não é verdade? Então, já te expliquei como é que funcionam os alarmes desse relógio aqui. Agora, vamos para outras funções. Calculador, já te expliquei também. Alarme, te expliquei. Aqui é a função stopwatch, que é a função cronômetro. Então, eu dou start aqui no botão inferior direito. Dou stop, start. Aqui eu faço a tomada de tempo, ó. Ó, o split. Perceba que o alarme, que o cronômetro, aliás, está funcionando ainda. Se eu quiser ver o tempo que eu estou, está aqui, ó. Ó, aqui ele trava para você anotar na prancheta ali, ó. E se eu quiser dar um stop, posso deixar correndo aqui. Dar um stop. E depois eu faço a leitura. Está certo? Agora, a próxima função do relógio, perceba que cada função que eu uso, ele volta para o modo hora. Olha que bacana. Ó, stopwatch. E aqui é a função dual time. A função dual time eu também posso arrumar. Por exemplo, aquela que eu, agora são 9 horas, são 10 horas e 34 minutos. Eu quero botar o horário de GMT, por exemplo, mais 3 horas. 13 horas. Ah, Henry, mas o horário de GMT não é menos 3 horas. Não, GMT é o menos horário que você está, mas ele está a mais 3 horas de você, né? Então, 10 horas e 34 minutos. Bacana para acertar a hora desse relógio, né, gente? Pronto, aí, ó. E aqui ele mantém o seu horário local. Está certo? Eu vou fazer agora aqui. Está certo, até o horário não está certo. Vou acertar de novo o horário do relógio. Ó, agora eu vou acertar o horário do relógio novamente. Apertar aqui. São exatamente 10 horas e 35 minutos. Aqui eu sempre vou variando, ó. Onde eu quero fazer o ajuste do relógio. Ó, 10 horas. 10 horas. 35 minutos. Pronto. E aqui você já fez o acerto das suas horas bem certinho. Está certo? Terminou aqui o acerto. Pronto. Bacana demais esse modelo. Tem outros testes também que eu gosto de fazer com esse relógio aqui, gente. Que é o teste de verificação de originalidade, né? Ó, está vendo esses três botões aqui, ó? Ele tem quatro botões laterais. Mas se preocupe com o ajuste, eu aperto seguro e depois os dois aqui de baixo. Ele entra nesse modo teste aqui, ó. Está vendo, ó? Então aqui eu vejo que tudo está correto no relógio. Aqui também. Fazendo os testes. Aqui um teste do número do módulo. Está vendo, ó? Geralmente esses relógios, alguns deles, né? Tem aqui, bate o número. Outros não batem porque tem outro tipo de atualização de firmware. E de flash também, que a gente chama, né? Que é a gravação de módulo. Então, meu amigo, você gostou desse modelo aqui? Já deixa um like para a gente. Já deixa o seu comentário. Eu vou repetir. Já deixa um comentário com o teu nome, a tua cidade. Para que eu mande um abraço para você. Ah, não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal MoraWatts. Assistir esse próximo vídeo. Porque na MoraWatts é assim. Onde a estrela do canal é o relógio. Forte abraço! Forte abraço!